Bem, eu estou com a interface aqui do Sonar 8 aberta para me estar mostrando uma grande funcionabilidade do Horizon, que é o Hewari. Para quem não sabe o que é o Hewari, o Hewari é uma interligação de dois programas de áudio. No meu caso aqui é o Multitriga Sonar 8, que eu uso, que hoje é bem usado para a maioria das pessoas que trabalham com áudio profissional. E o Reason 4, eu vou usar o Sonar 8 com Hewari no Reason. O Hewari tem vários programas que tem a saída Hewari para você estar interligando o seu Reason 4 com outro programa de gravação. Como que eu vou fazer o Hewari com o Sonar 8 e o Reason? Simples, aqui está a interface aberta, não tem nada, nenhum canal aberto. Eu vou aqui em Insert, vou vir em Hewari Device. Aqui eu tenho o Reason. Clico. Vai aparecer este diálogo. Eu vou deixar selecionado MIDI Source, Fit Sound Out Output e SimProperty Page. Deu OK. Pois bem, agora vai se abrir uma trilha MIDI, uma trilha Synth. E logo após o Reason vai sendo aberto. OK. O Reason aberto. Vou seguir aqui a mesma ideia, que é clicar colocando a Mixer. Eu vou criar aqui um NNXT para começo de conversa. OK. Deixe selecionado aqui. Vou minimizar. Agora eu vou vir aqui para o Sonar 8. OK. Então, se abriu uma trilha MIDI, se abriu uma trilha Synth. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que endereçar essa trilha MIDI aqui para que dê tudo certo o nosso Hewari. Eu voltando aqui para o Reason, eu observo que está Hewari e que também Hewari Slave Mode. Então, eu vou ter certeza que está tudo OK. Então, primeiramente, na entrada, eu vou ter que selecionar o meu controlador MIDI. Eu vou clicar e vou selecionar o meu controlador, que é o MIDI Omni. A entrada vai receber de todos os canais MIDI. Você pode escolher uma entrada no seu controlador específico aqui. Eu vou colocar todos, porque é o meu caso agora. Aqui no Reason, já está selecionado. Na saída. Quer dizer, vai entrar pelo controlador. Vai chegar no Reason. E aqui eu vou escolher o canal. Qual o canal que eu vou escolher? É o instrumento que eu quero ouvir. Que é, no caso, o NNXT. No NNXT, eu tenho aqui um timbre de piano. Eu posso estar colocando piano aqui, só para organizar. Quando eu colocar piano aqui, automaticamente, aqui também vai se renomear para piano. Eu vou armar aqui para gravar. Vou pegar meu controlador. Ok? Eu verifico se o canal de entrada está recebendo o sinal MIDI. Vou armar aqui para gravar. Vou gravar. Ok, vamos fazer o som aqui. Ok? Vocês observaram aqui o som real do NNXT em tempo real. Então, aqui é bem bacana. O timbre que eu tenho selecionado aqui é o piano. Meu MIDI está gravado aqui no Sonaro 8 com o timbre do Reason. Ok? Vamos dar. Ok. Agora aqui eu vou dar uma dica muito importante. Eu gravei aqui o MIDI, correto? Com o timbre de piano. Só que, vamos dizer, ah, eu gravei com piano, mas eu não quero esse timbre mais. Eu quero um timbre aqui de strings. Ok? Eu vou colocar aqui o NN19. E vou selecionar um timbre. Vou colocar aqui strings. Selecionar um strings. Ok? Ok. Agora eu venho aqui e seleciono o NN19. Que tal strings? Eu posso vir aqui também e colocar strings para ficar mais fácil e a gente deixar organizado. Strings. Ok. Agora eu seleciono o strings aqui. Vamos ver agora o que o som vai sair. Bacana. Então aqui eu tenho o som MIDI que eu gravei. E o som MIDI eu posso escolher em qual módulo do Reason ele vai ser tocado. Só que tem um detalhe. Vamos dar um tab aqui. Como vocês podem observar aqui o NNXT está ligado na mesa e também o NN19 está ligado na mesa. Vamos dizer que eu quero usar dois timbres do Reason ao mesmo tempo. Dessa forma não iria dar. Eu vou criar aqui uma trilha de áudio. E eu vou endereçar o NN19 para outro canal. Vou endereçar o NN19 para um canal de saída direto do Reason. Vocês podem observar aqui. Temos 16 canais. Aqui ele é. Então o que eu vou fazer. Agora eu enderecei diretamente o NN19 para a saída do Reason. E eu vou habilitar aqui para no Reason. Eu vou habilitar esse canal de áudio para receber esse NN19. Como eu joguei lá no canal 3. Vou jogar aqui também no canal 3 estéreo. Vamos observar agora. Ok. Está vendo? O string está sendo tocado aqui. No canal 3. Por que? Eu enderecei diretamente o NN19 também para o canal 3 estéreo. Então o que vai acontecer? Vamos dizer que aqui. Eu vou criar mais um canal mid. Para vocês observarem. Observarem. Ok. Então agora eu acabei de criar aqui outra trilha mid. Que é essa aqui. E eu vou renomear ela. Essa eu animei como piano. E essa eu vou renomear como strings. Strings. Só para a gente ficar mais fácil da gente entender. Esse mid. Agora eu vou copiar ele. Ctrl C. Copio. Jogo ele aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar esse mid aqui que está strings. Para ser tocado pelo som de strings do Reason. Então seleciono o Reason. No canal eu coloco strings. E aqui no canal 3 que é o piano. Já está selecionado aqui piano. Vamos colocar para tocar agora. Olha só que interessante. Eu estou tocando agora. Eu estou ouvindo o som dos dois módulos ao mesmo tempo. Olha só. Piano e strings. Eu poderia estar criando aqui 16 canais de áudio. Com 16 canais mid. E eu poderia estar colocando 16 módulos diferentes aqui. Ao mesmo tempo. É uma dica muito importante para quem trabalha com Rewire. Dentro aqui do Sonar. O que eu aconselho agora é você importar. Esse material aqui como áudio. Ou se fazer um bounce through tracks. Como áudio. Para que? Para que quando você abrir novamente esse projeto. Você vai ouvir o som. Como áudio. Não como Rewire do Reason. Porque aí talvez você. Vai ter um trabalho maior. Ok? Essa parte de transformar áudio. Transformar mid em áudio aqui no Sonar. Faz parte da videoaula do Sonar. Nós vamos entrar em detalhes. Então Rewire é isso aí. Ok?